Pessoal, vou mostrar aqui uma kimura, certo? Partindo aqui dos 100 quilos. Lembrando, essa igualdinha eu vi em um vídeo, no treino do bico galvão e palmeão, se não me engano, pra eles gostarem desse detalhezinho. Pra gente trazer pra vocês aqui também, que é muito importante. E, às vezes você não tem a noção, mas pega bem, bem, bem justo, pra você pegar da maneira correta, ó. Muitas vezes tá aqui, ó. Você encaixa aqui a kimura. Muitas vezes a kimura aqui você não tem tanta alavanca pra fazer. A empresa pode vir aqui, puxar aqui, fazer é normal. Desse jeito você faz o que, ó. Você ganha a pegada aqui, ó. Pode ser no kimono, com uma tendração aqui direto. Aí você vai fazer o que, ó. É que você vai lá por cima. Lembrando, não vira tanto de lado. Fica mais aqui, ó. Mas você marca a quadra pra não pegar com os costas. Aí que é o detalhe. Aqui, eu meio que jogo no quadril, ó. Em cima do, até atrás dele, e vou girando. Aí já pega. Eu faço um movimento de travar aqui. Mais um quadril. Agora eu tenho que pegar minhas costas. E vou sair do lado, ó. Fazer uma vez. O cara ganhou aqui. Ó. Aí não senti, não senti, não senti, na... Não senti, na... Não senti confiança de querer girar lá no basculão. Então... Digo o que, ó. Trava aqui. Meio que... Passa por cima aqui, ó. Aí já. Jogo no quadril. Em cima do... Do brazo dela aqui. E vou virando pra frente, ó. Aí já pega. Sai da pitazinha aqui. Faz até besteira, mas... Pega, pega rápido. E é uma coisa que funciona. Beleza? Valeu. Tchau. Tchau.